Este ano, um empate, duas vitórias do Atlético e uma vitória do Flamengo até o momento. O Flamengo eliminou o Atlético. O passe do Keno era na área, não chegou o Nátio Fernandes, recupera a bola a equipe rubro-negra. Tenta encarar a marcação, entrega na frente, outra vez chega o Flamengo pela direita com o Varela atrás, brigou o Mateuzinho, a sobra. A França não acha a bola, o Santos, a bola está viva na área, ficou pingando por ali. A reclamação é de um toque de mão ali na área. A bola toca no Varela. Lá no campo de ataque, o zagueiro rubro-negro, para o Varela, tenta o cruzamento, manda para a área. Dodô de olho na bola, este é o Varela. Já de dominar basicamente de lado, para dar velocidade ao jogo, então é importante para o treinador. Esconde a bola o Matheus França, toca bem a bola com o Varela. Chega dando um combate na disputa de bola, o Varela. Toca na esquerda com o Dodô, agora o Galo chega bem. Tentativa de cruzamento. Vai se mandando para o ataque. O Zaraty está preso como segundo volante, a gente imaginava o Alan mais preso, o Zaraty e o Nátio. Dá fogo para melhorar a briga lá na frente. Na luta o Varela. Vai pelo meio o Hulk. Aí o Uruguai, o Varela para tomar a bola. Agora a luz é um volante, né? Buscava o Alan Kardec. Pavon. Alan arriscou. Volta inteiro. Mariano no cruzamento. Consegue rebater o Varela. Vai descendo o Pavon. No cruzamento. Era na pequena área. Varela tentou tirar. O Varela está lá, na defesa. Sustentando o resultado. Voltou aí o Daniel ou o Guido? E o Dorival já fez dois sinais com as mãos assim, né? Sinalizando quatro. Tu caia no doça, né? No caixa, três moisace. No caixa. No caixa. No caixa. No caixa. Tchau.